Olá, muito bom dia, prazer estar com você nesse feriado de Nossa Senhora dos Prazeres. Você que nos deixa entrar na sua casa todas as manhãs, claro, levando o melhor também da informação. Estaremos juntos até as 9 e 10 da manhã, levando o melhor da informação, hoje num formato diferente. Ao meu lado, Tiago Gomes, aqui também nesta missão. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Estamos aqui nessa terça-feira de feriado, um feriado da Padroeira, um feriado religioso, muita gente em casa. Mas nós estamos aqui trabalhando, levando o melhor da informação para quem está nos acompanhando aqui no Boleto em Gazeta. Pois é, e a gente começa o programa de hoje trazendo uma informação não muito boa, né? Felizmente acabou tudo bem, só dando os materiais, mas um ônibus da Prefeitura Municipal de Teutônio Vilela se envolveu num acidente na leste-oeste, sentido Praia, pouco antes ali do viaduto João Lira. Temos um VT, exatamente a reportagem esteve no local, acompanhando os detalhes envolvendo esse acidente. E o Rogério Costa traz a informação. A Gazeta News está aqui na leste-oeste. Nós estamos, inclusive, já há algum tempo aqui acompanhando toda a evolução do trabalho que está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, que realiza esse atendimento. Um ônibus da Prefeitura de Teutônio Vilela, provavelmente com estudantes. Ele acabou atingindo um poste, derrubando não apenas o poste, mas também a fiação. Toda essa área até então estava energizada, ou havia suspeita de que isso acontecesse. Por isso, um resgate imediato das vítimas não foi possível, por prevenção. Naturalmente que tanto o motorista que não se feriu, a informação preliminar que nós temos aqui não houve feridos. Mas, preventivamente, os integrantes, os passageiros do ônibus, dessa comitiva que veio de Teutônio Vilela, muito provavelmente, acredito que o ônibus esteja a serviço, levando, conduzindo estudantes para algum tipo de passeio, num dia como hoje, para algum evento. E aí, por alguma razão, ele acabou atingindo o poste. E, diante disso, motivando a realização desse sinistro, desse acidente, por alguma razão. E aí, os bombeiros preventivamente atuaram, conseguiram isolar a área, o trânsito está interrompido no momento do resgate dos passageiros. Já começa a acontecer uma escada, foi colocada na porta lateral, na porta de emergência do ônibus, para que os passageiros sejam retirados um a um, nesse instante, após o desligamento da energia elétrica. Você está acompanhando as imagens. Gazeta News, levando até você esse resgate a ser realizado pelo Corpo de Bombeiros. Não é possível utilizar a porta do ônibus, pois há obstáculos, pedaços do poste que se quebrou em pelo menos três partes, estão bloqueando a abertura da porta. E você vê agora uma primeira passageira descendo através de uma escada colocada pelo Corpo de Bombeiros Militar, recebendo ajuda agora dos militares, para descer do ônibus após esse acidente. Um acidente, no visual, assim, muito... impressiona bastante, né? Até porque a fiação ficou toda no chão, o poste também, estilhaços, inclusive, do poste, muita coisa na localidade. Mas a primeira pessoa já conseguiu sair, a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu, né? A moça está saindo aqui. Deixa eu conversar. Está tudo bem com você? Está tudo bem, graças a Deus? Como é que foi? Foi um susto, né? Foi um susto, né? Mas a gente está bem, está todo mundo bem, viu? Está tudo bem? Todo mundo, ninguém ferido? Não, ninguém está ferido, não. O que aconteceu? Faltou freio. Falta de freio, falta de freio, portanto, seria a causa do problema. E nós continuamos acompanhando. Agora, a segunda passageira está saindo agora, com suporte, todo o suporte que está sendo oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar. Susto grande, né? Susto grande. Mas está todo mundo bem, está todo mundo salvo, está todo mundo ileso, graças a Deus, sem maiores problemas. A nossa terceira passageira agora está sendo retirada pelos bombeiros nesse momento. E, naturalmente, a gente fica feliz com esse desfecho, com essa situação. Que susto, hein, moça? Como é que foi isso? Que susto. O ônibus faltou freio e aí a opção era bater no Porsche ou acontecer algo pior. Graças a um motorista muito experiente que a gente tem, deu tudo certo. Como é seu nome? Priscila. Foi tudo tranquilo, né, Priscila? Vocês iam para onde? A gente ia para Teotônio Vilela, nós somos funcionários da prefeitura. Funcionários da prefeitura, portanto, iam para o trabalho. Na realidade, não era nada de passeio ou de algo semelhante. São trabalhadores que estavam em deslocamento nesse instante. E o ônibus acabou por alguma razão, né, além do problema do freio, né, descendo com velocidade, chocando-se contra o Porsche. O motorista, a informação é que foi muito hábil e que conseguiu livrar o ônibus e as pessoas que estavam no interior de uma situação bem pior, de uma situação de bem mais gravidade. A maioria, né, mulheres dentro do ônibus, né, são servidores públicos. Naturalmente, as famílias agora estão bem mais aliviadas com toda essa situação. É o registro que nós estamos fazendo da saída, da retirada, do resgate de passageiros em um ônibus da prefeitura de Teotônio Vilela, que acabou perdendo o freio, segundo o relato de passageiros. E graças à habilidade do motorista, ele conseguiu controlar o veículo, ao ponto de ele não virar, né, de algo pior não ter acontecido. E olha que foi bem grave a situação, colidindo contra o Porsche e forçando a realização de toda essa operação para a retirada dos passageiros do interior do ônibus. Com imagens do Eliel Santana para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito bem, tá, então, Rogério Costa trazendo todos os detalhes, acompanhou aí praticamente com exclusividade a saída, né, das passageiras. Só mulheres estavam no ônibus, são servidoras da prefeitura de Teotônio Vilela. Elas moram aqui em Marcia, o ônibus veio fazer justamente essa busca, né, desses trabalhadores, trabalhadoras para levar para a prefeitura. Você viu aí que podia ter sido uma coisa muito grave, porque a direita, Tiago, tem um posto de combustíveis, ele não tinha muitas alternativas, né, e de acordo com o relato das passageiras, o motorista com habilidade jogou para cima do posto, mas foi um susto meio grande aí, né. É, o motorista foi bastante hábil, teve aquele senso, aquele reflexo, né, de repente colocar o ônibus em outra posição para que não acontecesse uma tragédia, né. Se referir ali aos pontos comerciais, é uma ladeira, né, ladeira da leste-oeste, então, assim, faltou freio. Há informações do motorista de que aquaplanou, né, de que ele teve essa dificuldade, mas aí é uma perícia, de repente, pode avaliar, de repente, qual vai ser a condição do ônibus, se tinha algum problema mecânico que pudesse justificar esse problema que se deu ali, mas o fato é que houve um susto muito grande em torno aí desses passageiros, em torno de sete pessoas foram retiradas, então, da janela desse veículo, né, então, menos mal que ninguém ficou ferido, apenas um susto e danos materiais, então, para a empresa que faz esse transporte dos trabalhadores de Maceió para lá até Autônoma Vileira fazer esse trabalho lá na prefeitura. Pois é, o segundo acidente do dia, tá, o primeiro aconteceu na Avenida Amélia Rosa, um veículo de passeio, o motorista perdeu o controle, saiu da pista, bateu num banco, três pessoas feridas, só danos materiais, a principal, né, e essas três pessoas. Ele próprio ficou preso às Ferraz, pelo menos, essa foi a informação, tá. A outra notícia que nós temos aí para o boletim de hoje é sobre um homem que foi encontrado preso numa rede de pesca na Lagoa Mundau, na Avenida Senador Rui Palmeira, no bairro da Levada, aqui em Maceió, na última segunda-feira. Ele foi identificado pelo Instituto Médico Legal. Trata-se de Jonas Mendes da Silva, que estava desaparecido desde a última sexta-feira. Segundo o IML, familiares da vítima estiveram no local da ocorrência e reconheceram o corpo como sendo o de Jonas, que sumiu após sair de casa. O corpo foi encontrado a 300 metros da margem da Lagoa Mundau, segundo o corpo de bombeiros, sendo necessário, inclusive, o uso de uma embarcação para fazer a retirada aí do ambiente da Lagoa. A perícia realizada pela Polícia Científica apontou que foram encontrados aproximadamente oito perfurações, porém, o órgão não informou se foram causadas por arma branca ou arma de fogo. Exames devem ser divulgados ainda nos próximos dias, o que parecia ser um acidente de água, parece que esconde aí um caso de homicídio. É, um trabalhador, né, alguém daqui de Maceió, que foi encontrado mais uma vez num corpo encontrado na região da Lagoa. São casos recorrentes, né, Marcos? Nós sabemos, nós que cobrimos polícia também sabemos que são casos recorrentes. E esse é mais um caso emblemático em que a Polícia Civil vai se debruçar para tentar descobrir quais foram os motivos que puderam levar à morte dessa pessoa, chamada Jonas, né? Tem oito perfurações que foram encontradas no corpo dele. A polícia vai identificar, no caso a perícia, né, a perícia no Instituto Médico Lago vai identificar se ali se trata de arma branca ou de arma de fogo. Mas o que se sabe nesse momento é que o corpo foi localizado, foi identificado, devidamente identificado. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira e na segunda-feira o corpo dele foi localizado. Pois é, situação delicada, né, mais uma família inlutada aí. Vamos aguardar o resultado também das investigações. Mas, Tiago, a véspera de feriado foi meio tensa, hein, trágica inclusive. Eu me refiro a um acidente que envolve aqui, envolveu, né, o sargento da Polícia Militar de Alagoas, o Márcio Rodrigues. Ele morreu ontem à noite em um acidente de trânsito em um trecho da rodovia AL-115, próximo ao município de Lagoa da Canoa. Você vê as imagens aí no momento em que as pessoas chegaram para tentar fazer o socorro, mas, lamentavelmente, ele já se encontrava sem vida. Ele era formado na turma de 2002 e também era proprietário de uma autoescola em Geraldo Polciano, região do Agreste aqui do estado. O militar chegou a ser socorrido por uma unidade aí do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até o Hospital de Emergência do Agreste, mas, lamentavelmente, não resistiu e foi a óbito ainda no caminho. O acidente envolveu um Fiat Strada e um Fiat App que colidiram enquanto trafegavam aí em direções opostas. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O local é conhecido aí por ocorrências também de acidente. Esse Fiat, esse Fiat App, que transportava duas mulheres, despencou de uma ribanceira, resultando também em ferimentos leves para as ocupantes. Já o condutor do Fiat Strada, que era o militar, sofreu ferimentos mais graves, foi socorrido, mas, repito, lamentavelmente, morreu a caminho do hospital. Fica aí mais uma família inlutada, os nossos sentimentos à família, também a própria corporação, a Polícia Militar, lamentavelmente, essa perda aí também para a tropa, Tiago. Mais um acidente, as viagens noturnas. Pelo ponto em que aconteceu o acidente, é possível perceber que a estrada não tem iluminação, né? É, a estrada não tem iluminação. E também precisa saber se as condições também do carro em que ele estava, ele estava sozinho no carro em que ele estava, um carro particular, e se, de repente, aconteceu algum problema mecânico também no carro. Isso tudo a perícia vai identificar também para saber se houve algum tipo de situação envolvendo também a condição física dele, se ele estava cochilando, se estava cansado, se estava vindo do trabalho. Então, tudo isso vai ser investigado, então, na investigação policial. Pois é, dentro do que coloca o Tiago, fica essa dica, né? Se você vai pegar a estrada em função aí do trabalho, a gente sabe, muitas pessoas trabalham no sistema de plantão, né? É o caso dos militares, os trabalhadores da saúde, às vezes tem a necessidade de se deslocar em conta de um contato com a família, mas, obviamente, o corpo cobra o preço de uma noite de sono mal dormida, né? Então, é fundamental que isso venha a ocorrer. Vamos aguardar as investigações, mas se você vai pegar a estrada, não está em condições físicas, adie um pouco, algumas horas, até que você tenha plenas condições de fazê-lo, porque, realmente, é algo muito grave, tá? Tiago, vamos agora para aquele momento mais esperado também, aí, porque nos acompanha, que são as manchetes, os destaques, aí, dos jornais aqui de Alagoas, no caso, a Gazeta, e também os jornais nacionais. Na tela, a Gazeta de Alagoas, destacando, Tiago, já aqui na sua edição digital de hoje, a campanha eleitoral, né? Que vai, obviamente, ganhando corpo. Renan Filho entra na campanha de Rafael, e JH6 Alta, programa de creches aqui em Maceió. Estava faltando, então, esse apoio do candidato Rafael Brito, do MDB, dar o engajamento, na verdade, de Renan Filho, e também de outros personagens ali envolvendo, outras autoridades envolvendo o MDB, e também do grupo político. Ainda não vi, na campanha de Rafael Brito, aqui em Maceió, no caso, a presença do vice-governador Ronaldo Lessa. Claro que ele está aduentado, está resguardado, mas, assim, ele quer toda a força, força total, para tentar destronar, no caso, o reinado de JHC, né? Que é o franco favorito, JHC continua utilizando as redes sociais, fazendo poucas atividades de campanha, e está defendendo o seu legado, né? Essa é a estratégia das duas principais campanhas, né? O Rafael Brito tentando mostrar força política, com um grupo político que tem amplo, e JHC tentando demonstrar o seu legado, mostrando, assim, as atividades de gestão, nesse primeiro mandato dele, defendendo isso, e falando algumas propostas, então, para o próximo mandato, se ele conseguir se reeleger. Pois é, realmente, aí, a corrida eleitoral ganhando corpo, vai começar o guia eleitoral, né? Já agora, no final do mês de agosto, para o Rafael Brito, que ontem, inclusive, deu entrevista num podcast também, aqui da cidade, né? Ele dizia que a campanha, na sua versão, começa efetivamente com a divulgação do guia eleitoral. Vamos ver se isso vai causar impacto. Há hoje a expectativa para a divulgação de pesquisa, hein? O Tiago vai comentar isso logo mais aqui, quando for falar de política dentro do nosso programa. Vamos agora para os jornais nacionais, com destaque para o jornal O Globo, o que traz o Globo, na manhã desta terça-feira, entrevista, Vladimir Zelensky, né? O Vladimir Zelensky, ele deu a entrevista para o Luciano Huck. É para um documentário que o Luciano Huck está fazendo, mas, de acordo com a repercussão do que ele disse, acabou sendo destaque também no jornal O Globo. Estou pronto para devolver a terra dele, se devolverem a nossa. É uma possibilidade de acordo lá nessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Tiago, outro assunto que domina também o noticiário internacional. É, ele disse nessa entrevista, inclusive, que até novembro ele pode apresentar um plano de paz, né? Um plano de paz para aqueles conflitos que já durou anos, né? Mas isso depende muito da conjuntura. E também criticou muito a inércia, segundo ele, do Brasil, de se aliar, algumas pessoas ligadas à Rússia, tá? Ele fez algumas críticas pontuais. Mas, obviamente, que há interesse da parte dele, segundo ele informou para o Luciano Huck, que há um interesse dele apresentar uma proposta de paz para cessar fogo lá naquela região Rússia-Ucrânia. Pois é. Outro assunto que domina também aqui a capa do Globo, um país em chamas, crise das queimadas, deve durar mais dois meses, é o que prevê o Ibama, né? Isso tem a ver, Tiago, com a temperatura, né? Muito seca também nessa região, mas pelo menos três pessoas já foram presas por atear fogo criminoso que está causando mortes, causando prejuízo também nessa região. É, tem outros fatores também. Além dessa questão da temperatura, né? Em algumas regiões, que é a região da Amazônia, região ali de São Paulo, tem a questão também da falta de estrutura, porque também as labaredas ganharam uma proporção gigantesca, então não tinha estrutura suficiente da brigada de incêndio para tentar controlar essas chamas, tá? Então, assim, são vários fatores aliados a essa questão das queimadas. E tem a questão da questão criminosa também. Você falou três, mas na verdade, Marcos, ontem foi preso mais um, então são quatro, tá? O governador de São Paulo já disse que não tem ideia, assim, mais ou menos, se há o orquestrado, mas isso está sendo investigado, a Polícia Federal já está de olho nessa questão lá dos incêndios, nessa região aí, e que tem afetado não só a região do Sudeste, a fumaça tem atravessado o Brasil inteiro, chegando, inclusive, os seus efeitos dela, aqui na região Nordeste. Pois é, infelizmente, essa informação para pessoas com problema respiratório, os idosos, as crianças sofrendo muito mais, né? Vamos aqui com mais repercussão nacional. Agora na tela, o Estado de São Paulo, o Estadão, quais os destaques do Estadão nesta terça-feira? O governo ignora aperto fiscal e quer multiplicar o auxílio gás por quatro. Ih, Tiago, lá vem mais gastos aí do governo, hein? É, o governo quer tirar de 5,6 milhões de famílias que estão sendo beneficiadas, nesse momento, com esse auxílio, para que chegue a 20 milhões de famílias no Brasil. Para isso, vai ter um custo, né? Sai de um valor para um valor quatro vezes maior. Então, o governo brasileiro está ignorando todo aquele pacote fiscal, daquele arrocho que precisa ter para que as contas fechem, mas só pensa no social, pensa na população que mais precisa, porque levando em consideração que o gás, Marcos, só para a gente ter uma ideia, o gás sai da Petrobras no valor de R$ 36,00, mais ou menos. Mas ele é revendido para a população em torno de R$ 100,00 a R$ 120,00. Veja só o absurdo que é. Então, o governo quer deixar que a população tenha condições de receber esse auxílio, mas, em compensação, por outro lado, tem a questão do arrocho fiscal, que não pode ser ignorado também pelas contas do governo federal. Pois é, toda vez que dá concessão, alguém paga essa conta, e quando essa conta é paga, essa conta fica para o governo, aumenta os custos também dos cofres públicos, tá? Novela Maduro-Venezuela-eleição. Autoridade eleitoral diz não ter visto provas de que Maduro venceu. Esse é ligado à oposição. E, por pensar nisso, ele já deu o pé, já está no local desconhecido também, viu, Tiago? A situação lá na Venezuela, parece que não tem fim essa novela, né? O mundo todo, praticamente, não acredita na vitória de Maduro nessa última eleição. O Supremo, de lá da Venezuela, que é ligado a Maduro, já confirmou a vitória dele, mas é o único setor ali, é o único órgão lá da Venezuela que consegue atestar essa vitória. O mundo todo está de olho nessa eleição. E agora, essa autoridade lá, da Confederação Nacional Eleitoral, já disse o seguinte, que não vê provas, não vê indícios nenhum de que Maduro venceu essas eleições de forma correta, de forma transparente. Pois é, que coisa, hein? A crise continua na Venezuela. Para fechar, amanhã desta terça-feira, Folha de São Paulo na tela, qual a manchete da Folha? Para você que está acompanhando aqui também, o Boletim Gazeta. Vale escolhe nome interno para comandar a mineradora. Gustavo Pimenta é o novo presidente da companhia. A definição põe fim à sucessão marcada por pressão de Lula, né? O governo está, aos poucos, tomando conta do espaço mesmo, né, Thiago? O governo Lula queria colocar nessa, na mineradora Vale, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, mas não conseguiu emplacar. Houve toda uma discussão interna. Há quem disse do governo também que a mineradora estava acéfala, sem comando, mas aí houve uma solução caseira. Pegou o vice-presidente financeiro da empresa, que é uma pessoa preparada, está dentro já do contexto lá da mineradora Vale, formada em economia, e vai dar sequência, então, no comando dessa mineradora. Pois é. Só para finalizar, o Tiago falava, né, de que a fumaça está chegando a outros estados. Ó, incêndios deixam ar insalubre em oito estados e também o Distrito Federal. Eu não sabia que tinha chegado ao Nordeste também, Tiago. Chegou no Recife, tá? Essa é uma entidade que faz uma medição da qualidade do ar em todo o Brasil. Então, já chegou em Manaus. Veja só, o incêndio é no Sudeste, mas já foi atravessando ali o Centro-Oeste, chegando no Norte e chegando no Nordeste. Em Recife já tem resquícios dessa fumaça que está aterrorizando, né, a população de São Paulo. Meu Deus do céu! Tomara que não prevaleça aquele comercial que é do tempo do Chico, né, nosso Cinegrafil. Se no Recife tem, já viu, né? Teria aqui também. Tomara que não chegue a fumaça aqui em Alagoas. A gente fecha esse giro de capas com a Folha de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo a informação que traremos para você é uma entrevista importantíssima sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Você conhece? Não? Vai conhecer depois do intervalo. Até já. Assine a Gazeta de Alagoas, edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos evoluindo a informação. O Sesmac é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. Realização que se multiplica. Tem Sesmac nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias. 2023 é o ano 50 do Sesmac. E a gente deseja que seja um ano iluminado. Sesmac. Há 50 anos iluminando histórias. Tá precisando guardar o seu veículo no centro? Estacionamento Tropical. Fica em frente à Secretaria da Agricultura. A menos de 100 metros do Calçadão do Comércio e do Palácio do Governo. Três ruas de acesso e saída. Cicinato Pinto, Melo Moraes e Barão de Alagoas. Galpão exclusivo para motos com armário para guardar capacete. E ainda, vagas para vans e carregador para veículos elétricos. Valor mensal carro, 250. Valor mensal moto, 100 reais. Ligue agora, 3336-2708. Estacionamento Tropical. Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta, com imagens da capital laguana nessa manhã de feriado. Feriado típico aí, claro, trânsito muito bom. Avenida Tomás Espíndola e também a descida da ladeira Geraldo Melo, tá? Ainda há um indicativo ali, Tiago, de que tem pista molhada. Então, realmente, o tempo hoje parece que vai ficar meio estável com muita nebulosidade. É uma tendência, né? É. Muita gente esperando que hoje o feriado poderia dar praia. Provavelmente não dará. Pois é. Mas, olha, milagrosamente vai parar de chover na hora da procissão. A gente vai jogar ainda um VT hoje aqui sobre a procissão hoje de Nossa Senhora dos Prazeres, tá? Gente, quando a gente fala que vai dar praia, a gente pensa no momento da família, né? No momento ali que você vai com os amigos, com fraternizar. Mas, acreditem, tá? Já pela segunda vez é flagrado na orla, na área nobre aqui da capital alagoana, um casal praticando sexo. Isso mesmo. A Polícia Civil de Alagoas informou que irá investigar mais um caso de sexo, tá certo? Em espaço público aqui em Maceió. Dessa vez, um casal foi registrado transando na praia da Jatiuca. E olha que a praia, ela tem toda aquela iluminação, né? Jogada lá. Mas nem isso foi capaz de inibir esse casal. A repórter Priscila Espíndola conversou com a delegada Lucy Mônica sobre este caso. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui na Delegacia de Proteção ao Turista, onde também funciona o 2º Distrito Policial da Polícia Civil, para conversarmos com a delegada Lucy Mônica e trazermos, então, mais detalhes sobre este assunto que, desde este domingo, vem causando aí muito burburinho, principalmente nas redes sociais. Delegada, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Conta pra gente o que é que a Polícia Civil tem feito aí em relação a este caso. Olha, desde que a gente tomou conhecimento do caso, nós já encaminhamos as nossas equipes investigativas para o local, a gente já identificou qual foi o local, para colhermos imagens, imagens mais nítidas e também informações, de forma que a gente consiga, na verdade, apurar, identificar e qualificar quem foram os sujeitos que praticaram o sexo na praia. Delegada, lembrando que essa atitude é crime, não é isso? Exatamente. Não adianta você pensar que vai estar brincando, que ninguém vai ver ou fazer filminhos jocosos, porque aquela atitude, aquela ação, configura ato obsceno, que é o crime do artigo 233 do Código Penal, com pena de até um ano de prisão. Eu ouvi muita gente comentando que, ah, eles estavam numa praia movimentada, poderiam estar numa praia deserta, porque assim ninguém veria. De toda forma, onde estiver a praia movimentada ou deserta, continua sendo um crime, não é isso? O ato é ofensivo ao pudor, o ato que ofende ao pudor médio. Então, de toda sorte, não pode ser praticado em via pública. Para isso, existem os lugares mais reservados, onde a pessoa pode praticar suas privacidades, mas nunca em via pública. Então, a gente alerta a população de que não é correto você ficar fazendo sexo na praia, até porque nós tivemos um caso semelhante, eu não sei se vocês estão recordando, mas há um pouco tempo atrás nós tivemos, e nós identificamos e o cara foi iniciado. Ele já está respondendo na justiça por esse crime. Então, praticamente, toda aula é monitorada hoje em dia. Tudo tem câmeras de vídeo. Então, a gente consegue realmente identificar quem são essas pessoas. Então, não pratiquem sexo na praia. Qual seria a pena, delegada? A pena de três meses até um ano. Tem como fazer um alerta também para a população que nos assiste nesse momento, se presenciar qualquer ato obsceno, qualquer situação semelhante a esta? Como fazer para acionar a Polícia Civil? Olha, para além desses vídeos jocosos que a gente vê a pessoa fazendo, acho que não custava nada aquela mesma pessoa comunicar à polícia, ou quem estivesse ali, porque aquilo constrange quem está assistindo. Então, existe a poliá, o aplite, a polícia militar, a ronda no bairro, a própria Polícia Civil. Comunique, chame a polícia, que ela vai até lá e resolver a situação. Delegada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E é isso, Viderlan. A Polícia Civil segue investigando o caso, bem como a delegada Lúcia Mônica falou para a gente agora, tem as câmeras aí que vão auxiliar nesse trabalho da polícia. Inclusive, eu vou deixar aqui um número, para que você se presenciar em uma situação como esta, pode entrar em contato. Olha só, o DDD 82-98882-9811. Este é o número daqui da Delegacia de Proteção ao Turista e também do 2º Distrito Policial. Com essas informações, eu volto aí para a Central Gazeta de Notícias. Pois é, a situação é séria. A área onde aconteceu esse caso é uma área, inclusive, residencial. A pessoa que filmou uma das filmagens também foi feita do prédio. Então, são famílias inteiras por ali. Também as que nos visitam, passeando. As pessoas que estavam caminhando, inclusive, na praia, é na área nobre. Tiago, era um horário, inclusive, que viabilizava isso. Eles levaram muita sorte, porque é uma área muito bem policiada. Tem, inclusive, ronda no bairro. Tem a presença da polícia permanentemente ali. Mas, coincidentemente, foi num horário ali de transição que eles não foram capturados. Porque o ideal era a prisão em flagrante, né? A gente poder revelar o nome, tá certo, das pessoas. Porque, como a lei é branda, apenas só de três meses a um ano, né? No final, pra essas pessoas, que em alguns casos até fazem aposta, vêm de outros estados e apostam que vão fazer isso aqui, é... Termina ficando barato. Então, quer dizer, divulgar o nome, expô-las, pra que elas possam, quem sabe, ter alguma punição no trabalho, seria mais interessante, né, Tiago? E a população também precisa estar vigilante também a isso, porque, assim, ajudar também a polícia, e a polícia não estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas a população também pode fazer como essas pessoas fizeram, de flagrar aquilo ali e repercutir bastante, colocar nas redes sociais, ligar para a polícia, pra que a polícia possa ir lá e capturar essas pessoas, porque elas estão atentando contra o pudor, né, das pessoas que estão passando por ali. Ninguém merece estar fazendo o seu momento de lazer e vendo pessoas ali praticando atos obscenos como este na praia. Pois é, impressionante a sua ação, André. Só falar de coisa séria, falar de coisa importante para a sociedade. Eu estou me referindo aqui a esse mês de agosto, que é o agosto de lá, e, Thiago, é o momento em que toda a sociedade debate a questão também da violência contra a mulher. Desde que foi criada em 2018, a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar vem se destacando justamente pelo olhar humanizado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, hein? A primeira no Brasil a funcionar 24 horas. Olha só, é muito trabalho desse pessoal. Desde a criação, aí é motivo de orgulho para o Estado de Alagoas e também para a própria Patrulha Maria da Penha. Nenhuma mulher que está ali no rol de proteção da Patrulha Maria da Penha sofreu qualquer tipo de violência depois que contou com esse apoio ou perdeu a sua vida. Então, vale a pena denunciar. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha com a major Dayana Queiroz. Ela está aqui para falar sobre isso. Parabéns, né? Representar aí a Patrulha Maria da Penha. É um dado muito relevante. Vocês têm uma estratégia de trabalho 24 horas para dar proteção a essas mulheres que contam aí exatamente, apelaram, né? Para essa ajuda. É um trabalho bem cansativo. Como é que vocês conseguem dar conta dessa realidade? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tiago. Bom dia que nos assiste. é um motivo de orgulho, né? Como você trouxe para a Patrulha, nesses seis anos de atuação, manter esse marco de zero feminicídio dentro do programa de assistidas, né? De outornamento, a nossa equipe faz o acompanhamento das medidas protetivas de urgência deferidas a essas mulheres e conhece a realidade dessa mulher e mantém o contato direto e diário com essas mulheres. Então, independente da Patrulha, você faz a visita para conhecer a realidade e mostrar que está presente ali naquela situação. Isso. O trabalho da Patrulha, o nosso serviço de outorno é esse, de manter esse contato com essas mulheres dentro do programa de medidas deferidas pelo primeiro e segundo juizados aqui da capital. Aliado a esse trabalho, né? Paralelo a esse trabalho, nós temos também o trabalho de conscientização, voltado para a população em geral, e temos um trabalho muito especial que é o Juntos por Elas, que é voltado ao público masculino, onde o nosso afetivo masculino tem esse contato, não só de conscientização, como lá, no primeiro juizado, eles têm encontros semanais com os homens que são alvo dessas medidas protetivas. Agora, Major, o grande desafio de vocês, no caso do trabalho de vocês, a senhora está chegando agora na patrulha, o grande desafio de vocês realmente é conscientizar realmente os homens dessa questão da proteção das mulheres, de deixar as mulheres amparadas e evitar realmente esse tipo de violência, de dizer para eles o que é que é violência, o que é que não é, o que é que é abuso, enfim, quais são os grandes desafios que vocês têm pela frente, então, nesse trabalho? Isso, o desafio é grande porque o fenômeno da violência, ele é multicausal. A gente está envolvido aí numa rede complexa, são diferentes atores nessa rede, voltados para serviços do judiciário, de psicologia, de atendimento social, a segurança pública é apenas um ator nesse contexto, então, é um desafio para a segurança pública ir além dos números, ir na cultura da nossa sociedade, do que envolve, quais são os comportamentos que envolvem a violência, quais são os valores dessa sociedade, então, é um trabalho que a gente não pode estar somente pautado em números, em quantos policiais eu tenho, em quantas cidades eu estou, é também de conscientizar a população que ela precisa fazer a parte dela, que vai além da denúncia, é realmente da gente procurar viver numa sociedade melhor e essa sociedade, ela passa, justamente, começa aí nessas questões de violência doméstica, que estão se tornando cada vez mais comuns no dia a dia, a gente não pode normalizar a violência doméstica familiar. Durante esse mês de agosto, Tiago, a gente entrevistou pessoas aqui ligadas a organizações não governamentais, que prestam atendimento à mulher, o que elas colocam de forma muito clara é que a violência, essa física, com a agressão, ela é o final de um ciclo que muitas vezes começa com a opressão, com não deixar a mulher fazer algumas coisas, com palavras que ficam rebaixando essa mulher, até que chega o ponto final também da agressão física, e nem sempre com a presença de bebida alcoólica, isso me surpreendeu, eu acreditava que a dependência química ou do álcool era o principal, mas há aquele agressor que bate completamente sóbrio. Isso, a gente fala na escalada da violência, no último domingo, dia do soldado, nós estivemos na rua fechada com o trabalho da polícia militar, fazendo uma divulgação junto a 181 da Secretaria de Segurança, onde nós mostramos aos populares como se dá essa escalada de violência. Comportamentos iniciais que chamam a nossa atenção, tentam diminuir a figura da mulher, passando para um estágio de chantagem, de proibição, proibir de ter contato com amigas, com parentes, de proibir determinado uso de roupa, até chegar na violência física em si, na ameaça em si e o feminicídio. Então, como você disse, não vai do zero ao cem, realmente passa por essas etapas e é preciso que a gente esteja atento a esses comportamentos que a gente conscientize. Foi o que a gente fez no último domingo, procurou fazer não só com mulheres adultas, mas com muitas adolescentes que também já se veem nessa perspectiva de violência junto aos seus namorados, seus companheiros. Majol, qual o balanço que vocês fazem então desse trabalho ao longo desse período? Quantas assistências vocês têm dado para essa população? E de que maneira, no caso, as mulheres podem solicitar então o trabalho de vocês? Nesses 18 anos de lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha aqui de Alagoas, ela tem 6 anos de atuação, soma mais de 70 mil visitas, mais de 6 mil assistidas e dessas assistidas, mais de 300 prisões de homens que descumpriram medidas protetivas de urgência. Então, o zero feminicídio dentro desse grupo para a gente é muito importante. Nós temos os canais, a gente avalia como muito positivo esse trabalho e a gente, agora, com a direção do nosso comandante geral, a gente vai direcionar o nosso olhar para além dessas mulheres que são alvo de medidas, para aquelas mulheres que ainda não têm essa medida protetiva de ferida. É uma diretriz do nosso comando que a gente está estudando uma forma de otimizar esse trabalho da patrulha junto às unidades operacionais em todos os estados. E no dia a dia, major, qual é o caso, os casos mais recorrentes que vocês atendem? De violência doméstica é justamente a agressão. São ameaças, são agressões. Durante o nosso trabalho na praia, nós tivemos uma senhora que nos trouxe, uma idosa, que nos trouxe a situação de uma amiga já idosa, quase 70 anos, que o companheiro de 70 anos a agrediu, ela quebrou o fêmur, está acamada. Então, nós estamos indo fazer essa visita até essa senhora para acolher essas informações e fazer os encaminhamentos necessários dentro da rede. Só para deixar claro aqui, a patrulha, ela está localizada nas proximidades de Amélia Rosa, por trás do segundo distrito de atendimento ao turista, na sede do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Jared Viana. É uma estrutura que está passando por reforma, pertence à Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, que é o nosso grande parceiro. E lá, brevemente, nós vamos ter essa capacidade de fazer esse atendimento. As pessoas já vão lá no dia a dia, tanto homens quanto mulheres. As mulheres procuram ajuda e os homens estão indo também buscar essa orientação. Nós ontem tivemos a visita de um rapaz que foi buscar orientação porque está vivenciando um conflito com a sua ex-companheira. Então, é o nosso ponto de referência, é o Céan Jared Viana, próximo à Amélia Rosa, e nós temos os canais do 181 para que sejam feitas denúncias de casos. Quem não quer meter a colher, que faça essa denúncia anônima no 181. É um sistema muito seguro, não fica registrado a pessoa que fez a denúncia para que a polícia possa fazer a verificação ou se o fato está ocorrendo naquele momento, nós temos o 190 que aí a gente pode direcionar o atendimento de uma forma mais rápida. Major Daiana Queiroz, comandante da Patrulha Maria da Penha, sucesso nessa nova jornada, você que já conhece tudo, né, aí da Patrulha, viu todo o desenvolvimento dela, que continue, obviamente, trazendo esses números positivos, e volte antes, não precisa esperar o mês de agosto do ano que vem, não. Se tiver informações novas da Patrulha, será um prazer falar com ela sobre esse tema aqui no Boletim Gazeta. Até uma próxima. Obrigada. Até mais. E é melhor chamar a polícia, Tiago, porque quando a gente vai intervir em situação de agressão, às vezes você chega ali numa situação emocional, tem criança chorando, a mulher agredida, e o agressor, muitas vezes, lá com pose de dono do pedaço. Então, repare, você vai chegar lá com cabeça quente e quem vai virar notícia é você. Então, é melhor chamar a polícia, 181, tá certo? Os militares sabem como fazer a adoção das medidas e é melhor que seja dessa maneira. Já tem a técnica, né? Mas não se omita, tá? Ligue para a polícia, 181, não deixe que a sua vizinha, tá certo? Que alguém da sua família passe por essa violência. Essa é toda uma estrutura de apoio, a Casa da Mulher Alagoana e, por fim, ainda tem a Patrulha Maria da Penha que, durante todo esse tempo, seis anos, não perdeu nenhuma vítima, hein? Então, vale a pena ressaltar isso, é um dado importante para todo o Brasil. Gente, tem uma notícia aqui importante, a gente vai ter uma corrida, que é a corrida, né, que é organizada pela Organização Arnão de Melo, é a terceira corrida, tá certo? Que a gente já está organizando e a gente tem know-how. E com o know-how que a gente tem, além de despertar a saúde para as pessoas, Thiago, esse ano tem uma novidade, uma parceria com o Emoal para doação de sangue, quem doar sangue pode aí concorrer a kits para participar também da nossa corrida aqui da Organização Arnão de Melo. Nós temos uma matéria especial sobre esse assunto que você assiste agora. O circuito Arnão de Melo de corridas chega a uma nova etapa, inicialmente, né, foram os inscritos os da casa e agora aqueles que doaram sangue doutor Luiz Amorim, diretor executivo da Organização Arnão de Melo, serão contemplados e vão poder participar desse grande momento onde esporte, pessoas vão estar reunidas em nome de grande escala. É, bom dia. Lógico que não está condicionado a doação, a inscrição. O que vai efetivamente acontecer é que os doadores que fazerem de forma voluntária no Emoal estarão sendo sorteados, concorrendo a um sorteio que será feito pela doutora Verônica aqui com, no caso, com 500 inscrições já prontas para você apenas colocar seus dados e automaticamente estar inscrito. Então, é uma coisa importante que não é, não é, não existe uma obrigação. Obrigatoriedade da doação. Não existe, é apenas voluntário e aqueles que quiserem fizer dessa forma estarão concorrendo ao sorteio já feito pelo Emoal. E o que é importante isso aí tudo para todos saberem é que é uma coisa por demais humana, né, quando você faz a doação de sangue e ao mesmo tempo olha só que coisa importante, você está doando sangue e ao mesmo tempo está proporcionando condições para estar em condições melhores ainda para fazer doação de sangue através da prática esportiva porque baixa suas taxas, você tem a qualidade de vida melhor, portanto estará propenso a fazer doações futuras com maior regularidade do que hoje. Então, todo esse casamento simbiose perfeita traz um ganho enorme para a população e diga-se de passagem é o esporte mais barato que tem. Você pode, já dito já, pode correr ou caminhar da forma que você quiser com tênis, sem tênis, calço na praia da forma que você quiser. Então, você treina, você estará para que no dia 28 de setembro faça o bom uso daquilo que você ao longo desse período todo o índio mês e meio praticamente treinou e lógico que faça uma disputa interna saudável e salutar entre o grupo pequeno, familiar, empresa, é o nosso caso aqui, para que as pessoas sintam instadas a correr e trazer um ganho para si, com a saúde aprimorada e bem como também numa competição totalmente saudável e salutar para todos nós. doutora Verônica Guedes, em nome do Emoal, como é que a senhora vê essa parceria nesse momento? A gente vê que a corrida é um hábito transformador de vidas, assim como a doação de sangue, que é um hábito que vai não só transformar a sua vida, mas vai salvar a vida de até quatro pessoas. A gente quer agradecer a organização Arnondi Mello por poder participar, oferecendo esse sorteio a quem se candidata a doar sangue e aí a gente ter uma, conseguir um estoque estratégico de sangue que salva a vida de tantos alagoanos todos os dias. Outra coisa que me chamou a atenção foi a sua ideia de interiorizar, de levar alguns desses vouchers para o interior, oferecendo às pessoas que moram lá também a oportunidade de participar desse grande momento. O sorteio vai ser democrático, sim, vamos sortear em todos os nossos postos de coleta, não só aqui no Emoal Trapiche, como lá no Emoal Metropolitano, lá em Arapiraca, no Emocentro, em Coruripe, no nosso posto de coleta, assim como também no posto de coleta do Hospital Veredas. Então, qualquer pessoa que se candidate à doação poderá sim concorrer a esse sorteio e participar desse momento transformador. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, obrigado, doutor Maurício. Parabéns aí, obrigado por ter a cobertura. necessariamente você não precisa ter que doar o sangue, mas você precisa comparecer ao Emoal, prestigiar, enfim, se conscientizar da importância da doação. Diariamente, os estoques de sangue estão, infelizmente, baixos e a necessidade da fidelização daqueles que fazem a doação e também dos novos doadores, tudo isso é fundamental. Boa corrida. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito bem, parabéns aí à Organização Arnaldo de Mello por essa parceria especial ao Rogério Costa, por esse trabalho, esse registro e agora está feito o desafio, você vai correr? Vou, já fiz a inscrição, vamos, eu e minha esposa na verdade, vamos lá, ela não pode correr muito que está esperando o bebezinho, mas... Quando faz assim a caminhada de 5 km também vale, porque caminhar, afinal de contas, o movimento é o principal, tá? Vamos voltar ao normal, porque parece que esporte aqui é zero. Minha gente, tem esporte na programação, tá? Pessoal, falar de política, o Tiago Gomes está aí com um resumão para esta terça-feira, porque é feriado para você, que é servidor público municipal, para quem pode aí curtir o feriado nesta terça-feira. A gente continua apurando tudo sobre os bastidores e hoje, rapaz, está aí uma notícia importante, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estará em Alagoas, Tiago? Que evento é esse? Bom dia. Bom dia. Bom dia de novo, né? De novo. Para não perder o costume, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, estará em Maceió na próxima sexta-feira. Na verdade, ele é aguardado para um evento que está sendo programado pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e do Etanol aqui do estado de Alagoas. O sindicato está completando 80 anos, Marcos, e vai fazer uma grande festa no armazém usina aqui no bairro de Jaraguá, aqui em Maceió, na noite da próxima sexta-feira e convidou pessoas ilustres. Além do setor, pessoas que já são importantíssimas para a economia, pessoas do setor da indústria do açúcar e do álcool. Já são convidados pessoas daqui de Alagoas e também de fora, mas também ele convidou o vice-presidente da República e também é ministro da indústria para também falar um pouquinho com os usineiros aqui de Alagoas. E também o ministro Renan Filho, também o governador do estado também está sendo aguardado. Outras autoridades políticas aqui do estado de Alagoas, deputados, estaduais, deputados federais, pessoas ligadas aí a esse setor importantíssimo aqui do estado de Alagoas. Já foi por muito tempo a grande mola-mestra de movimentação da economia local, mas o setor ainda continua pujante, continua ainda rendendo muito aqui no estado de Alagoas e há muito o que comemorar. Foi isso então que disse ao presidente do sindicato, que é o Pedro Roberto de Mello Nogueira, ele concedeu a entrevista e nessa entrevista ele falou justamente sobre o setor, o setor que emprega muita gente ainda no estado de Alagoas, que dá muitos retornos financeiros e econômicos para o estado de Alagoas e por isso precisa ser comemorado. Precisamente uma data como essa, são 80 anos do sindicato da indústria do açúcar e do álcool do estado de Alagoas. Pois é, inclusive é o principal produto de exportação ainda do estado de Alagoas, né? E inclusive pós pandemia e pós seca principalmente, eles recuperam a sua produtividade, estão aí com um processo de colheita, uma expectativa muito grande, a operação vai ser muito grande, ainda continua sendo um dos setores que mais empregam quando o assunto é a situação em nível de estado. Como lembrou o Tiago, já teve mais força, foi se adaptando, mas está aí sobrevivendo, sobrevivendo com muita relevância. Fica aqui também os nossos parabéns, 80 anos de entidade, não é pouca coisa não, quase centenária, trabalhou muito aí, obviamente, pelo setor. Agora, Tiago, falar da agenda dos candidatos, expectativa também de divulgação de pesquisa, você já me deu esse bisu aí no dia de ontem, foi fruto do meu comentário para o Vida Erlan, mas a agenda dos candidatos continua a todo vapor? É, os candidatos a prefeito de Maceió continuam fazendo as suas agentes, mas antes disso, Marcos, eu queria trazer algo para a gente destacar aqui, lembra que ontem nós, essa semana, na verdade, inteira, nós estamos falando aí sobre a questão das candidaturas, algumas curiosidades, então, desses registros de candidaturas. E uma delas, eu queria trazer para vocês aqui, é que quatro candidatos a vereador aqui de Alagoas, eles utilizaram o nome social para fazer o registro, o pedido do registro de candidatura. Então, assim, para que eles pudessem fazer esse registro, eles tinham que ter atualizado os seus documentos na justiça eleitoral. Aqui na tela para vocês, nós temos os quatro, no caso, as quatro, são quatro mulheres transgêneros, que assim se identificaram, então, nos seus registros de candidaturas, são quatro mulheres que estão aí fazendo, pedindo esse registro de candidatura. Eu queria destacar a primeira delas, no caso, a primeira delas é a Alicinha Ferraz, que é do União Brasil de Arapiraca, mulher trans, solteira, de 43 anos, cabeleireira, educadora, que mora em Arapiraca. Em 2022, a Alicinha, ela foi candidata a deputada estadual pelo partido Avante, Marcos, e utilizou também o nome social, já essa prerrogativa, que não é tão antiga, é algo mais novo da justiça eleitoral, que permite que os candidatos utilizem seu nome social na urna. E ela ficou como suplente, então, do partido na ocasião passada, na última eleição. A segunda dela é a Jéssica Sebastião, que é do PP, que é do município de Ibateguara, uma mulher trans, solteira, de 40 anos. Em 2016, ela foi candidata à vereadora por Ibateguara, pelo Partido Democratas, e não foi eleita. Na época, utilizou o nome Sebastião, na urna, e o de Sebastião para pleitear o registro da candidatura. Lembre-se que em 2016, ainda não havia essa prerrogativa dos candidatos colocar o nome social no registro da candidatura. A terceira delas, além de camisa amarela, é a Sara do Lenner, do PSD, aqui de Maceió. Inclusive, ela já teve o registro da candidatura dela deferido, autorizado pela Justiça Eleitoral. Ela se identifica como mulher preta, estudante do ensino superior e tem 33 anos. A candidatura foi deferida já pela Justiça Eleitoral. Em 2022, também utilizou o nome social para a candidatura à deputada estadual pelo PSB aqui em Maceió, e também não foi eleita. E a última, para finalizar, a Paloma Lohane, que é da Federação Brasil da Esperança, do PT. Ela é de Água Branca, uma mulher trans de 44 anos. Ela é natural de Água Branca e mora por lá. É professora do ensino fundamental e esta é a primeira vez que ela está concorrendo a um cargo eletivo. Nós conversamos com um advogado que ele nos explicou exatamente essa dinâmica que tem na Justiça Eleitoral de permitir que esses candidatos utilizem o nome social para o registro da candidatura. Vamos citar um acompanhado. Venho aqui hoje para esclarecer um pouco da controvérsia e da situação jurídica daqueles candidatos que utilizam o nome social e querem concorrer às eleições em 2024. Nesse sentido, é preciso esclarecer inicialmente que a Justiça Eleitoral permite que pessoas que utilizam o nome social sejam candidatos. Entretanto, ela condiciona a candidatura à atualização do cadastro eleitoral. Isso é, se você utiliza o seu nome social, você precisa atualizar o seu nome na base de dados da Justiça Eleitoral para que na hora que você peça o seu registro não haja divergência do seu nome de nascimento e o seu nome social. Importante frisar nesse sentido que para a eleição de 2024 os cadastros já foram finalizados no dia 8 de maio. Então, quem fez a atualização do nome social no seu cadastro eleitoral até o dia 8 de maio pode concorrer às eleições utilizando o seu nome social? Eleição é uma conquista da democracia de um modo geral. É relevante que isso tenha se modificado. Essas pessoas vivem uma situação de preconceito diário, é bom que se diga, e conquistar direitos é algo que, obviamente, está aí na ordem do dia, na pauta, na ordem do dia. Que bom que a Justiça Eleitoral compreendeu isso antes que qualquer outra situação garante a essas pessoas o seu direito. Cabe a você eleitor, não gosto, não tem problema, você tem que respeitar e decidir se vota ou não, é uma escolha sua. Agora, em Delmiro Gouveia, a situação é outra. Um candidato aí está desistindo de disputar a eleição, que candidato é esse, Tiago? É o candidato Cazuza, que é o candidato do PDT, foi regimentado ali pelo PDT de Ronaldo Lessa para ser um dos candidatos lá para tentar derrotar a atual prefeita, a prefeita Ziane Costa, que é do MDB, candidata à reeleição. Então, ele desistiu da candidatura ontem, comunicou à direção do partido porque ele ficou sabendo de um pedido de impugnação de candidatura contra ele. Tudo aí, tudo bem, cada um pode pedir a impugnação da candidatura. O problema é que ele descobriu que tem um processo de quando ele era prefeito, lá em 2008, 2009, ele inclusive foi afastado do cargo, tinha uma questão polêmica, envolvendo uma obra lá que foi inacabada e ele descobriu que depois ele saiu da prefeitura, o prefeito depois sou Lula Cabeleira, sequenciou a obra e o processo continuou a tramitar na justiça. O advogado que estava no caso deixou para lá a situação e ele foi condenado a revelir. Só descobriu agora, justamente nessa questão toda da impugnação da candidatura dele. Então, ele não tem mais o que fazer e já sabendo que não tem mais condições de concorrer, desistiu da candidatura. Ele ainda deve se pronunciar oficialmente sobre o caso, o Cazuza, mas inclusive hoje de manhã numa rádio de lá. Mas ele já comunicou ao partido, nós já conversamos com a direção do partido e já confirmou que ele não vai ser candidato. E a grande possibilidade agora seria o quê? A vice dele assumir a candidatura ou, de repente, eles se fortalecerem lá na chapa proporcional. A vice dele se candidatar à vereadora, se poder fazer essa troca de candidaturas. e a gente não sabe exatamente como é que vai se proceder. O fato é que Ziane Costa está nadando sozinha lá em Delmeiro Gouveia porque o outro candidato dela lá, que está na disputa lá em Delmeiro Gouveia, que é o padre Heraldo, que é do PT, também sofre com a ação de impugnação de candidatura dele. Ninguém sabe se Ziane Costa será a candidata única lá. Por enquanto, ela é a única que foi, inclusive, com a candidatura deferida lá em Delmeiro Gouveia por enquanto. Já criou um fato político, né? Já vai para os palanques, com certeza, essa situação toda. Tiago, para finalizar sobre política, a agenda dos candidatos em Maceió, agora sim, todos os dados que é que acontece hoje nessa terça-feira, feriado de Nossa Senhora da Conceição. É, no feriado os candidatos vão aproveitar para gravar a guia eleitoral. Vamos colocar na tela, então, para vocês aí, especificamente de cada um dos candidatos, o candidato JHC do PL aproveitou esse feriado, então, para manter um adesivar-se no Jaraguá e também gravar o guia eleitoral. Esse é o candidato JHC do PL. O candidato Rafael Brito do MDB, vamos, então, colocar na tela aí, Rafael Brito do MDB, de manhã ele grava para o guia eleitoral e também faz uma visita à Grota da Jardineira no Jacintinho. À tarde, participa de processão Nossa Senhora dos Prazeres aqui em Maceió. O candidato Lobão, que é do Solidariedade, ele tem uma agenda intensa, uma agenda interna pela manhã. À tarde, participa da processão também de Maceió e, às 18 horas, uma concentração no bairro Santo Amaro. A candidata Lenil da Luna, que é da Unidade Popular, às 14 horas, tem um dia de luta contra privatizações na região dos Flechais. Rony Camelinho, do Agir, tem reuniões com a equipe da assessoria de campanha e a candidata Nina Tenório não divulgou a agenda para esse feriado então, aqui em Maceió. O Rony está sempre em reunião, né? Eu noto isso. A Nina não conhece nem a voz. Você já conseguiu ouvir a voz da Nina? Ainda não consegui falar com ela. O Rony eu já vi algum vídeo, alguma coisa, mas da Nina ainda não conheci, tá? Gente, a gente está encerrando aqui com o tema de política, até pedindo perdão, falei Nossa Senhora da Conceição, é Nossa Senhora dos Prazeres, está padroeira aqui da nossa cidade de Maceió. Mas, para compensar, a gente vai trazer agora uma reportagem especial sobre o feriado, como é que está toda a movimentação e organização, claro, também para esse dia tão importante para os fiéis católicos aqui de Maceió. Hoje é um dia, uma terça-feira muito especial para todos os maceioenses. Hoje é o dia da padroeira de Maceió, Nossa Senhora dos Prazeres. Inclusive, a criossédia de Maceió, aqui na Catedral Metropolitana, que fica na área central da capital, já está realizando missas em solenidade à Nossa Senhora Aparecida. A primeira começou por volta às seis da manhã, agora às sete da manhã, café da manhã, com pessoas em situação de rua, às nove horas tem uma nova missa, meio-dia também, quinze horas, a procissão às dezesseis, passando pelas principais ruas do centro da capital e também às dezoito horas, uma nova missa em homenagem à Nossa Senhora dos Prazeres. Lembrando que aqui a área do centro, o expediente no comércio, somente será a partir das oito até às quatorze horas. Depois, os fiéis católicos estarão liberados para poder exercer a sua fé com liberdade, com tranquilidade, sem a necessidade de comparecer ou de continuar no trabalho, já que o comércio está liberando os funcionários. As pessoas também podem participar ativamente desse momento, onde a comunidade católica da capital se reúne para celebrar a padroeira. Inclusive, uma estrutura está sendo montada para procissão que vai percorrer as principais ruas aqui da cidade. Saindo aqui da Praça Dom Pedro II, a catedral fica ao lado, passando pela 2 de dezembro, Oliveira e Silva, há também paradas na Praça do Monte Pio dos Artistas, sequência da procissão pela Barão de Penedo, Praça de Odoro, Cincinnati Pinto, Rua Melo Moraes, Praça dos Martírios, Rua do Sol e Praça Dom Pedro II. O caminho é no sentido inverso ao do trânsito. As pessoas vão no sentido aqui já da Praça do Monte Pio e aí usam a Barão de Penedo, Praça de Odoro, retomam pela Melo Moraes no sentido inverso do tráfego normal, do dia a dia normal do trânsito. E aí, passam em frente ao Palácio, pegam a Rua do Sol também no sentido inverso para chegar aqui na Catedral. Ou seja, é um trajeto bem interessante, por todo o anel aqui central da capital. E agentes do DMTT, do Departamento Municipal de Trânsito, vão estar aqui orientando o trânsito. Todo mundo vai ter a oportunidade de celebrar a festa da Padroeira de Maceió, Nossa Senhora dos Prazeres. E a Catedral já está lotada em primeira missa da manhã, desde a primeira missa da manhã que a Catedral já apresenta um grande público, a comunidade católica prejudiciando esse momento de muita fé. Com imagens do Eliel Santana daqui da capital em meio ao feriado. Hoje não tem banco aqui em Maceió, no interior sim. Os serviços públicos também, a Prefeitura já liberou desde ontem os trabalhadores. Ou seja, uma semana, meia semana, começando verdadeiramente nesta quarta-feira aqui na capital. Obrigado, Rogério Costa, a você fiel católico que vai participar da procissão. Lembre-se de se hidratar porque o tempo está nublado, mas mesmo assim a temperatura sempre em elevação é fundamental. Se beber, não dirija para você que está aí curtindo o feriado fora do ambiente católico. E claro, agradecendo a todos pela audiência aí nesta terça-feira, feriado de Nossa Senhora dos Prazeres, agradecendo também a presença do Tiago Gomes. Demos conta, né? Deu tudo certo, deu tudo certo. Então pronto, foi Nossa Senhora que nos guiou. Amanhã estaremos de volta com a presença aqui, aí sim, da Thaís Cavalcante, claro, ao seu lado, você que nos dá o prazer da sua audiência, sempre com o apoio da redação Márcio Canuto, aquela que não deixa você ter fake news. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação e tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às seis da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor Mix.